Cerca de 20 mil contribuintes goianos não enviaram a declaração do imposto de renda no prazo e vão ter que pagar multa. Por outro lado, a Receita diz que o número de declarações entregues este ano surpreendeu. A Receita Federal de Goiás previu o número de declarações em torno de 960 mil declarações a serem entregues dentro do prazo. Esse número foi atingido plenamente, uma vez que atingimos a marca de 99,9% do estimado. Tivemos um pequeno congestionamento durante algumas horas, mas foi bem leve, as pessoas conseguiram entregar dentro do prazo. Mas é lógico que nós temos todos os anos um resíduo de declarações a serem entregues. Certamente em torno de 15 a 20 mil goianos deverão entregar a declaração a partir de hoje até o final do ano. E as pessoas que vão fazer a declaração agora, elas devem baixar uma nova versão do programa. E caso tenha feito, já baixado o programa no mês de abril, o programa vai atualizar com a sua nova versão, que é a versão que já prevê a multa pelo atraso na entrega da declaração.